Saudações, Cristal Vivo! Vim levar sua alma! Um Cristal Vivo! Vou matá-lo! Um Cristal Vivo! Vou fazê-lo gritar! Vocês aceitam almas amaldiçoadas nesse estabelecimento? Vendendo armas para assassinos sanguinários! Você aí! Sacie minha cobiça material! Vou analisar suas infrações! Venha! Sua punição me aguarda! Você mereceu isso! Boas vindas ao Inferno! Espero que você goste de enxofre! Lembra de todas as coisas ruins que você fez? Eu lembro! Deixa eu te mostrar seu fosso! Um presente do Inferno! Parabéns! Você ganhou um soco na fuça! Tenho o Inferno depois do Inferno pra você! Não tem porquê rezar agora! Me venere! Zulgamento! É tarde para se arrepender! Vejo através das suas mentiras! Tanto pecado! Terror! Não há volta! Isso nunca acaba! Ira! Ira! Aceite sua penitência! Mutilação! Suas armas não servem de nada! Pode começar a gritar! E o Inferno se seguiu! Isso vai doer! Isso vai doer! Vamos listar seus crimes! Isso é permanente! Preguiça! Gula! Avareza! Vaidade! Vaidade! Luxúria! Vou saborear suas lágrimas! Inveja! Escuridão eterna! Meus focos são proféticos! Este é seu julgamento! Ah, que se dane! Uma fera digna do terceiro círculo! Como é que eu vou te passar pelo portão? Seus pecados devem ser bem grandes! Você alimentará minhas chamas, pedação de carvão! Hum... Não sei se você tem uma alma, mas... Comporto de ser um monstro de pedra! Hum... Não sei onde colocamos a alma dos monstros de pedra! Gostei das asas! Acho que vou levar! Uma imitação barata de mim! Isso vale a pena comissar! Para meus desejos materiais! É mesmo a raiz de todo o mal! Quando eu frete pro inferno! Queria que vendessem pessoas! Fazer o quê? Vermelho como os rios do inferno! Sempre gostei de vermelho! Para enfeitar minha coroa infernal! Malha! Queima ao toque! A malha vai proteger minhas escamas endurecidas! Ah! Isso pinica! Vou mandar pro sétimo círculo! Mais escamas pras minhas costas! Imagina o sofrimento que isso vai causar! Agora com mais condenação! Me sinto... Me sinto... Um pouco mais maligno! Os poderes do inferno... Amplificados! Igualzinho ao que a mamãe fazia! Amplificados! 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 Bem, eu sei o que é isso! E um gélido de sofrimento! Ei! Eu conheço o antigo dono desse negócio! Espectros não vestem roupas! Preciso mais disso que esses fantasmas bundões! Isso nunca vai servir nas minhas asas! Tem um fantasma pelado por aí! Sinto o cheiro... De enxofre! Para... As cinzas! De volta para o inferno! Quem vai me julgar? Não! Eu não posso morrer! Quem nos fará sofrer? Ah! 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 Pessoas são engraçadas! Todas falam a mesma coisa! Tipo... Ah! Mas eu fui uma boa pessoa! Sou tudo o que separa esse mundo de um bilhão de almas defastas! Sinto cheio de pecadores! Hum! Isso vai ser divertido! Este passeio no submundo começa com o meu punho! Eu quero amordiçoar alguma coisa! Existem tantos círculos do inferno! Adoro variedade! Cai a imagem esculpida! Cai a imagem esculpida! Um ídolo falso! Eu deveria comprar um desses para o submundo! Meu segundo nome é julgamento! Galio, julgamento, julgamento! Pfff! Mortais! Seiscentos e sessenta e seis! Seiscentos e sessenta e seis! A zero! Você foi julgado! Vai pro inferno! Populando o submundo! Outra alma pra queimar! Beleza! Vai ficar lotado lá embaixo! Quanto mais melhor! O sofrimento adora a companhia! Igual coração de mãe! Prefiro os mentirosos! Seus gritos são tão... sinceros! Forjamos nossas próprias correntes! Todos devem pagar por suas transgressões! Não existem mentiras! Quando sua alma é exposta! Traidores! Nono círculo! Matem todos! E deixa que eu cuido do resto! Ah! O doce som do ranger de dentes! Este portão só abre para um lado! Paraíso! Ninguém vai pra lá! Meu trabalho nunca tem fim! Sétimo círculo! Festa na piscina! É brincadeira! É mais tortura! Todo mundo peca! A pior parte do inferno é saber que você nunca pode escapar! Queria que eles me culpem! Queria que eles me culpissem uma vítima! Queria que eles me culpissem uma vítima! Alguém que não quebre! Tá sentindo esse cheirinho de submundo! Se eu fosse mortal! Se eu fosse mortal! Eu seria a última coisa que iria querer ver! Foi daqui que pediram punição irônica! Pensa que é igual para isso! Só que ao contrário! Sou a última coisa que verão antes da tortura! Quem quer ter a língua arrancada com a ligade quente? Oitavo círculo! Fosso sem fundo! Ninguém é perfeito! Ninguém é perfeito! E é por isso que todo mundo vai para o inferno! Hum... Será que eu esqueci de trancar o portão do inferno? Ainda bem que eu não morro! Uma vez eu me apaixonei por uma donzela de ferro! Aquela lá adorava um abraço, viu? O fogo do inferno arde sob meus cascos! Ahahah! Ele disse! Você não vai passar! Sabe o que eu fiz? Passei! Todo mundo tem o que merece! A perdição não espera por ninguém! Ah! Não consigo decidir o que é mais divertido! Enviá-los para baixo ou deixá-los lá! Eternidade! É muito, muito tempo! Haha! Sou ainda pior quando você me conhece melhor! Meus ouvidos estão zonindo por causa dos gritos! Estive pensando! Talvez eu devesse tirar o dia de folga! Ahahah! Não converse com os condenados! Isso só vai te deixar de coração partido! Ah! Os condenados são tão pegajosos! Eu? Me aposentar? Porque eu deixaria de fazer o que eu amo! Mamãe disse! Mamãe disse! Siga seus sonhos! Então eu me tornei o guardião do inferno! Ninguém é bom demais para um encontro com o capeta! O inferno são os outros! Gritos são como flocos de neve! Não existem dois iguais! A morte é só o início do sofrimento! Eles se condenam! Eu sou só um guia! Serviam os bolinhos do inferno! E todos eles vêm com passas! Você acaba se acostumando com o cheiro de enxofre! Claro que eu abuso do meu poder! O que mais eu faria com ele? Mantenha a distância! O portão se abre! É! O negócio é malignificar! O submundo me chama! Preciso afiar os chifres! Calma aí! Esqueci minha forquilha! Peraí! Preciso torturar alguém! Acabei de lembrar! Esqueci o fogo do inferno aceso! E o demônio surge! Vou torturar tanto o cara que fez isso! Ah! Eu não posso morrer! Voltei para julgar a todos! Meu julgamento nunca morre! Retornei a este plano! Condenação! Sem perdão! Sofrimento! Redima-se! Flageração! Angústia! Penitência! Ventos do inferno! Brisa infernal! Diga adeus! Assassidor! Abandone a esperança! Sinto a dor! Estão te aguardando! Pegue minha mãozinha! Por aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vou te arrastar! Seu destino foi decidido! Não fuja! Sim! Sim! Sofra! Sinta sua dor! Me dê seu ódio! Grrrr! 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 Soco do julgamento! Buio infernal! Sabrel! Queime! Topa demoníaco! Toma! Mutilação! Grrrr! 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 Espero que sua vida tenha sido divertida! Você vai pagar por ela! Boas vindas ao inferno! Vou lhe levar a sua suíte de luxo! Grrrr! Brincadeira! Aqui é tudo horrível! Distribuindo passagens pro inferno! Grrrr! Não se preocupe! Mil anos de tortura vão passar tão rápido que você nem vai perceber! Já ouviu falar da pera da angústia? Logo você descobre! Você! Luxúria! Segundo século! Olha! Me falaram que eu não sou tão bom amigo! Só avisando! Vou te apunhalar pelas costas assim que eu puder! Quer saber? Sua vida já é um inferno! Então, fica por aí mesmo! Sua mãe não te ensinou a não brincar com o fogo do inferno? Deixou sua mãe morrer, né? Nono círculo! Soberba! Oitavo círculo! Onde você acha que seus soldados vão parar depois que somem? Hehe! Quem é babaca agora? Então, se eu te torturo, o outro você sente depois de 3 segundos! Gostei! Não sei nem por onde eu começo aqui! Vem xixi na cama e culpou sua irmã? Oitavo círculo! Você vai amar a punição de glutões! Eles passam a eternidade devorando a si próprios! Você vai amar a punição de glutões! Você vai amar a punição de glutões! Eles passam a eternidade devorando a si próprios! Você andou fumando? Terceiro círculo! Adorando falsos deuses? Sexto círculo! Sendo esses malucos que abraçam a árvore! Primeiro círculo! Você é um jarval! Juro que tenho mais uns 3 lá embaixo! Você vai passar a eternidade assistindo a peça de outra pessoa! Aí vai ver como é! Você é um anjo! Se você diz... Vocês só os trazem pra mim! O que eu faço com eles é problema meu! Morderem seu linguajó! Vão lavar sua boca no sétimo círculo! Oh, das arminhas! Ouvi dizer que você quer sua mulher de volta! Acho que você mal vai reconhecê-la! Essa luz não vai funcionar lá embaixo, criança! Então você quer ter uma alma, não é? Tem certeza! Ser ingênua não é um pecado! Mas primeiro círculo! Matricídio? Muito bem! Noro círculo! Quer aprender a tocar esse eco ao direito? Talvez possamos chegar a um acordo! Quanta vaidade! Posso te levar pro inferno só com um espelho! Bem-vindo ao seu lar, senhor das trevas! Hora de derreter suas mãos, ladrão! Se esgueirando por aí, né? Quarto círculo! Oitavo círculo? Espertalhões! Colega, você vai ter bastante tempo pra trabalhar nisso! Gárgula? Não! Eu tô mais pra uma forma demoníaca de tortura! Eu vim te levar! Tchau! 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 Tchau!